A Polícia Militar apreendeu em um bairro de classe média alta de Tuiutaba cinco pés de maconha. No local, um casal foi preso, Alexandre Pavani e Marina Portilho. Segundo as denúncias, a casa servia para promover festas voltadas para universitários e revender as drogas. Também foram apreendidos 100 gramas da droga, uma balança de precisão e 4 mil reais em dinheiro, além de outros objetos utilizados para a produção dos pés de maconha. Segundo a Polícia Militar, o homem preso é aluno da Universidade Federal de Uberlândia e a mulher professora de uma outra instituição de ensino. Eles foram detidos suspeitos de tráfico de drogas.